A primeira parte não veio. Rafael, cada vez mais estão aparecendo reportagens sobre automóveis, motos e aeronaves à base de bateria elétrica. O que acha que devemos esperar a respeito dessa tecnologia? Eu acho que automóvel e moto é muito possível e bem viável e já está sendo viabilizado. A gente já vê, citei aqui antes, F-150 Lightning da Ford, é o carro mais comercializado nos Estados Unidos e já tem a versão elétrica, que pode aguentar a sua casa funcionando por um bom tempo, tem um monte de coisa assim, que é muito positiva e já tem uma fila de espera a cavalar pelo veículo. Então, automóvel e moto já viável, já com conceito provado, nada muito assustador ali que a gente possa esperar. Com relação à aeronave, a gente não deve ver isso como caminho a se evoluir. A menos que a gente tenha um leap tecnológico, uma evolução tecnológica muito surpreendente, que reduza absurdamente tamanho e peso de bateria, o que nesse momento não é vislumbrado ainda... Só um golinho de água aqui. A gente não deve ver isso acontecer. Por quê? Porque o peso que eu preciso para gerar energia suficiente para manter um voo por muito mais tempo em operações como, por exemplo, aeronaves, torna irracional fazer daquela forma, especialmente tendo como opção o uso de hidrogênio. Dado que eu consigo hidrogênio verde na base da hidrólise, tudo o que eu preciso é justamente converter aquela energia em hidrogênio, de modo que, através da hidrólise, de modo que aquela mesma energia, quanto mais eficientemente eu consigo fazer isso, mais competitivo é o custo daquele hidrogênio. Mas a ideia é justamente, ao invés de usar a bateria, converter aquela energia em hidrogênio. E aí o hidrogênio, sim, faz total sentido para poder lidar com a aeronave, dado a maior concentração de energia, com um peso ridiculamente menor. De modo que eu tenho, dado que foi feito a geração através de eletrólise, se for feito com energia renovável, eu tenho ali uma emissão de carbono mínima. O produto que resulta ali da combustão do hidrogênio é água. Então, assim, aquilo dali faz total sentido. Com relação a automóvel e moto, sim, com relação a aeronave, não deve ser esse o caminho seguido. A menos que a gente tenha um salto muito gigante na tecnologia de bateria.